Vamos resolver outro problema que envolve cálculos tequiométricos e no qual a reação ocorre numa solução aquosa. Temos, então, zinco metálico, que reage com uma solução aquosa de ácido clorídrico. A reação está escrita aqui. O zinco metálico e o ácido clorídrico, que está dissolvido em água, é uma solução aquosa. O solvente é água. Dando origem a estes produtos, o que pedem no problema é qual o volume de uma solução de 0,25 molar, ou seja, é-nos dada a concentração da solução, qual o volume de uma solução de 0,25 molar em mililitros, que é necessário para reagir completamente com 11,8 gramas de zinco e convertê-lo em produtos. Temos que nos lembrar disso, que é a resposta em mililitros. A forma como podemos resolver isto, vamos descobrir, sabemos que aqui temos 11,8 gramas. Temos apenas que pensar, 11,8 gramas de zinco correspondem a quantas mols? E depois, considerando que a equação está acertada, e vou verificar isso depois de acabar esta frase, mas considerando que esta equação está certa, por cada mol de zinco reagem 2 mols de ácido clorídrico. E assim, sabendo o número de mols de ácido clorídrico que reagem, podemos saber qual o volume da solução que é necessário, de acordo com a sua concentração. Vamos então fazer isso. Acho que se tornará mais simples assim que começarmos a resolver. Quero a pena dar-vos o plano de ação antes de pormos mãos à obra. Mas antes de fazermos, seja o que for, vamos verificar se esta equação está realmente acertada. Temos um átomo de zinco no lado esquerdo da equação, um átomo de zinco no lado direito, dois átomos de hidrogênio no lado esquerdo, dois átomos de hidrogênio no lado direito, dois átomos de cloro no lado esquerdo, dois átomos de cloro no lado direito. A reação parece estar acertada. Vamos então resolver o problema. A primeira coisa que queremos fazer é, temos 11,8, começamos com 11,8 gramas de zinco. Essa informação é nos dada. Agora vamos calcular a quantas mols de zinco corresponde esta massa. Portanto, vezes, queremos converter isto em mols, será mols de zinco sobre gramas de zinco, mols por grama. Se confirmarem numa tabela periódica, a massa atómica do zinco é igual a 65,38, portanto, a massa molar é 65,38. Existe uma mol de zinco em cada 65,38 gramas, ou 1 sobre 65,38 mols por grama. O que dá? Na verdade, sabe o que vou fazer? Vou deixar a calculadora para o fim. Os gramas de zinco cortam com os gramas de zinco e ficamos com 11,8. 11,8 a dividir por 65,38 mols de zinco. Mols de zinco. Estamos a tentar descobrir qual o volume necessário desta solução de ácido clorídrico. Portanto, o próximo passo é calcular o número de mols necessárias de ácido clorídrico. Através da equação, sabemos que, por cada mol de zinco, são necessárias 2 mols de ácido clorídrico. Vou escrever desta forma. Por cada 1 mol de zinco, reagem, vou colocar no denominador, vou trocar as cores arbitrariamente, reagem 2 mols de ácido clorídrico, que são necessárias. E assim podemos multiplicar as mols de zinco. Mols de zinco e as mols cortam. É por isso que escrevi 2 sobre 1, em vez de 1 sobre 2. 2 mols de ácido clorídrico, por cada mol de zinco. O que é que isto dá? Isto dá, não vou fazer ainda os cálculos, 11,8 vezes 2, a dividir por 65,38. E ficamos com mols de ácido clorídrico necessárias. Mols de ácido clorídrico, HCl, necessárias. Não resolvemos ainda o problema. Queremos saber qual o volume da solução de que precisamos. Sabemos o número de moléculas, mas precisamos de saber o volume da solução que contém essas moléculas. E queremos traduzir isto em litros. Na verdade, será em mililitros, mas primeiro vamos resolver em litros, uma vez que a molaridade é sempre expressa em litros. Vamos multiplicar. Queremos que as mols de HCl se cancelem. Vou colocar isto no denominador, mols de ácido clorídrico, e queremos litros na solução de ácido clorídrico. Litros. Vou escrever desta forma. Litros da solução de ácido clorídrico, 2,50 molar. Este M grande significa molaridade, que é o mesmo que mols por litro, ou mols por decímetro cubículo. Consideramos que se refere a uma solução, uma vez que é indicada a concentração de soluto na solução. Então, quantas mols há por litro? Bom, esta concentração diz-nos isso. Molaridade é mols por litro. Há 2,50 mols por cada litro da solução. É o que isto nos diz. É uma solução 2,5 molar. A sua molaridade é 2,5. Existem 2,5 mols por cada litro. E escrevi mols no denominador, uma vez que quero que cortem aqui. Por isso, coloquei 1 sobre 2,5. Vamos cortar estes aqui. Este cancela com este. E ficamos com 11,8 vezes 2 no numerador. 11,8 vezes 2 no numerador. E no numerador ficamos com 65,38. 65,38 vezes 2. Vou escrever bem o vezes. Vou fazer assim. Vezes 2,50. E nas unidades, ficamos apenas com litros na solução de HCl, 2,50 molar, que é necessária. Necessária. Estamos quase a terminar. Depois vou utilizar a calculadora para obter o resultado final. O resultado é pedido em mililitros. Até agora temos em litros. Quer dizer, esta expressão corresponde a um número, apesar de não saber ainda qual é. Mas é o número de litros da solução de ácido clorídrico, 2,5 molar, que é necessária. Vamos reduzir para mililitros. Vou copiar isto e colar. Vamos reduzir para mililitros, uma vez que é o que é pedido. É o que é pedido. Isto é o que temos do resultado anterior. E para reduzir isto para mililitros, já fizemos este exercício antes, queremos que os litros se cancelem. Queremos que os litros se cancelem. Então vou fazer assim. Queremos que os litros cortem, que a nossa resposta seja em mililitros. E quantos mililitros há por litro? Mil mililitros em cada litro. Em todos estes passos que vos vou mostrar, estou a fazer de modo que as unidades cortem. Mas espero que este processo seja também um pouco intuitivo. Dividimos por 2,5 nesta fase, uma vez que temos mais que uma mole por litro. Independentemente do número de moles necessárias, teremos sempre um menor volume. Estamos a dividir por um número que é maior que 1. Se isto não vos faz sentido, podem resolver considerando as unidades. Mas em cada um destes passos, quero que tenham em atenção as grandezas também. Regrescemos ao problema. Estávamos a reduzir para mililitros. A nossa solução final, temos aqui litros, os litros cortam, e portanto no numerador ficamos com 11,8 vezes 2, vezes mil, vezes mil sobre, aqui é mil, a dividir por 65,38, vezes 2,50. E no numerador ficamos com mililitros da solução ácido clorídrico, 2,50 molar. Mililitros de, vou escrever mililitros, da solução de ácido clorídrico, 2,50 molar. Não quero que este HCl 2,50 molar vos confunda. Não são números que entrem nos cálculos. É apenas uma espécie de legenda para identificar a que solução nos referimos. Podia apenas ter escrito aqui litros da solução em questão. No caso destes números vos confundirem, podia escrever litros da solução. Isto seria mililitros da solução. Não quero que este 2,5 vos confunda. É apenas o nome da solução para a identificarmos. É assim que a identificamos. E então, já resolvemos o problema. Apenas precisamos de determinar este número. Vou buscar a calculadora. Vou utilizar a calculadora. 11,8 vezes 2, vezes 1.000, a dividir por 65,38. E dividimos também por 2,5. Está no denominador. Isto é igual a 144. O menor número. Vamos ver. O fator com o menor número de algarismos significativos tem 3 algarismos significativos. Por isso, vou apresentar o resultado apenas com 3 algarismos significativos. 144 mililitros. Isto aqui é 144 mililitros da, podemos dizer, solução ou da solução de ácido clorídrico 2,50 molar. E terminamos. Espero que tenham achado interessante.